Música Sinto a alma vazia Vem a saudade apertar Nesse instante só peço pra você voltar Nossa paixão foi tão forte Que o tempo não pôde conter Me dá outra chance, eu juro não dá pra esquecer Jura que não esqueceu O tempo não foi coisa de momento Me tira dessa solidão Jura que volta pra mim agora Sou eu quem te ama e adora Perdoa esse meu coração Música Sinto a alma vazia Música Jura que não esqueceu O tempo não foi coisa de momento Me tira dessa solidão Jura que volta pra mim agora Jura que não esqueceu 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 Jura que não esqueceu